Música Vamos lá trazer informações de polícia, são 11 horas e 19 minutos, mais de 2,5 kg de drogas e celulares foram encontrados ontem em área de mata, ali nos arredores da unidade prisional do Puraquequara, na Dona Leste. O destino seria óbvio para os presos da unidade prisional. Quem vai trazer os detalhes pra gente, conta pra gente direitinho, viu Bruno? Pra nós dois aqui, pra quem tá em casa, essa história é o Juscelio Paiva, aqui na tela. Juscelio. Olha, Márcia e Bruno, foi na tarde de ontem, quando os policiais militares da muralha da unidade prisional do Puraquequara perceberam que uma corda estava sendo jogada do lado de fora para dentro da UPP. E então eles acionaram os PMs da Força Tática, que foram até a unidade prisional e conseguiram encontrar a corda. Só que também eles localizaram 2,6 kg de maconha, além de 31 aparelhos celulares. Isso mesmo, 31 celulares, além de 20 carregadores e 10 fones de ouvidos, que já estavam na parte de dentro do presídio e seriam entregues para presos da unidade prisional. A polícia informou e mostrou, por meio de um vídeo, que todo o material estava empacotadinho e também estava específico em cada pacote. Ou seja, seria entregue específico para cada detento. Todo o material foi apresentado aqui no 14º Distrito Integrado de Polícia, onde a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar para quem seria entregue todo esse material e também a droga. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. Pacotinhos! Estava todo mundo com o nome, com a destinação já indicada lá nos pacotinhos de celulares, carregador, fone de ouvido e drogas. E aí, obviamente, que a Secretaria de Administração Penitenciária vai tomar as providências para instaurar as devidas sindicâncias para averiguar as infrações penais e disciplinares desses presos. Porque não tem como ele dizer, não, eu não estou sabendo. Estão querendo me dar, está meu nome num pacotinho de droga e num pacotinho ali de celular? Não tem como não saber isso, né? Então, é claro que a polícia vai averiguar direito e investigar para se chegar às responsabilidades administrativas. Agora a gente vai para Manicoré, Márcia, porque nessa terça-feira a polícia prendeu porções de drogas, 11 celulares, duas facas, duas tesouras, carregadores e outros objetos cortantes. E a polícia recebeu aí uma denúncia de que os presos estariam planejando uma fuga em massa. E também a morte de um detento, viu, Márcia? Olha só, a revista foi feita pelo primeiro pilotão da PM de Manicoré e o Maitá. Os objetos foram levados para a delegacia do município. Olha só que vergonha, né? Todo mundo na parede, né? Todo mundo na parede, todo mundo sendo aí revistado. Agora, eu queria entender como é que entra, Márcia. É sério, até hoje eu não consigo saber, eu não consigo identificar como é que entra tanta coisa dentro, aí das penitenciárias, dentro das cadeias. Entra por meio dos funcionários que estão corrompidos, não todos, não todos, alguns estão, alguns estão sim. Isso aí a gente precisa dizer. Entra pelos visitantes que vão lá ver um preso ou outro, levar comida e tem funcionário que tem que passar. Mas e essa revista? E essa revista? É má feita? Não, quando tem a revista, a revista não acontece todos os dias, né? A gente sabe que a revista tem que ter, não pode todo dia acontecer revista no presídio, porque a polícia militar precisa ter trabalho, né? Eu digo o lance da pessoa entrar, do visitante entrar, como é que eles conseguem entrar com esses objetos? Entrar com droga? Infelizmente tem agente que não tem o compromisso de servidor público, tem funcionário que não tem o compromisso de servidor público e deixa passar. Ou então não faz a revista bem feita. Vamos imaginar a boa fé do servidor, daquele que está sabendo ali que tem, que pode de repente ter um ou outro que vai levar a droga, vai levar o celular para dentro da cadeia, ou até mesmo armas, né? Estouques e tudo isso. Vai deixar passar porque quer? Não, pode ser que tenha deixado passar porque ignorou, porque não trabalhou com diligência, não trabalhou com prudência, com perícia. Então tudo isso a gente está avaliando e vai vendo que vai entrar, ou porque teve boa fé ou porque teve má fé. Não tem outra forma. Se o preço está lá dentro e não sai, aí está entrando de algum jeito, ou entra por meio do visitante, ou entra por meio do funcionário que de repente está corrompido. Não são todos, não vão distorcer o que eu estou falando aí, porque a gente também não está generalizando. Toda cesta de maçã tem a maçã podre, em qualquer profissão. Na profissão de advogado, e aí eu posso falar, na profissão de jornalista posso falar também, na profissão de médico, na profissão de engenheiro, de arquiteto. Toda cesta de maçã tem a maçã podre. Acabou. É, complicado mesmo, né? E a gente vai agora mudar de assunto, porque a gente vai falar de coisa boa, né? São 11h23, o ano mal começou, né? O ano mal começou e você já está aí cheio de contas com o material escolar das crianças, né, minha gente? E olha só, por isso que as lojas de variedades Salmo 91 e o programa da comunidade, o Agora, vão te ajudar, sorteando um vale compras no valor de 500, ó. Ó, 500 reais em material escolar. É isso, bacana. É isso, bacana. É isso. O sorteio é dia 1º de fevereiro, 500 reais em vale compras de material escolar. Tudo isso quem oferece é a variedades Salmo 91, em parceria com o programa Agora, todos os dias, ao vivo, aqui na tela do SBT Amazonas. Às 11h25, a Márcia já correu aqui pro lado, porque ela fala de coisa boa também nesse momento, né, minha massinha? Olha só, você que sofre com dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa de varicel comprimidos. Com apenas um comprimido ao dia de varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu trabalho como vendedora e fico em pé o dia todo. No final do dia, minhas pernas doíam demais por conta das varizes. Um peso, um cansaço, mas eu comecei a tomar um comprimido de varicel por dia e também a passar o creme. Hoje, no fim do dia, minhas pernas estão ótimas. O varicel realmente resolve. Viu? Varicel acaba com as dores, com a sensação de peso e cansaço nas pernas. E para ter resultados ainda melhores, associe o varicel comprimidos com o varicel creme. Esse aqui, olha, com o varicel você pode andar o dia inteiro sem dores nas pernas. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil e ao chegar à farmácia, exija varicel. Bruno, volto com você. Obrigado, Marcinha. E olha só, minha gente, 11h26. Agora o recado é sério, viu? A empresa Manaus Ambiental informa que hoje, a partir das 10h da noite, vai haver aí uma parada no abastecimento da água para melhorias no serviço de controle, né? De distribuição das áreas atendidas pelos setores no São Jorge e Castelhana. Olha, os bairros que podem ser afetados com a falta de água são Centro, São Raimundo, São Jorge, Compensa, Conjunto Aruanã, Pras 14, Aparecida, Vila da Prata, Glória e Jardim dos Baréis. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Manaus Ambiental, que é no 0800-092-0195. Tá certo? Tá dado o recado aí? Vamos logo abastecer aí, né, os tanques, encher aí as garrafas, para não ficar sem água, não é mesmo, Marcinha? Vem pra cá comigo, porque a gente vai falar de um outro assunto bem sério também, porque a Defesa Civil já começou a fazer o levantamento nos bairros que devem ser atingidos pela cheia esse ano. E a estimativa é de que pelo menos 3 mil famílias sejam afetadas aqui na capital. É o que a gente vê na reportagem. Em áreas como o São Jorge, o nível do Igarapé ainda é baixo. Mas já dá para ver lixo nas margens e quem mora à beira do barranco torce para que a cheia deste ano não seja tão grande. É o caso desta doméstica, que mora aqui há 47 anos. Mas agora bora esperar essa, né, que já estão dizendo que vai ser grande, que já está começando a encher, né, bora esperar, né. Os carros ainda estão estacionados aqui na rua, mas daqui a alguns dias vai ficar complicado. É que toda essa área aqui costuma lagar. Os moradores marcam nesse poste de energia elétrica o nível da água. A última grande cheia foi em 2012. Foi quando o acesso aqui na área ficou difícil. Esse é um dos trechos que devem receber atenção da Defesa Civil. Aqui costumam ser construídas pontes de madeira para facilitar a vida dos moradores. A Defesa Civil ainda vai fazer um levantamento das áreas, mas a estimativa é de que pelo menos 15 bairros da capital sejam afetados pela cheia do Rio Negro. E 3 mil famílias fiquem prejudicadas. A Defesa Civil já, nessa segunda-feira, já começou a visitar as áreas que possivelmente podem alagar para verificar a vulnerabilidade de algumas residências de madeira e também verificar os acessos com relação a pontes permanentes e locais que não têm pontes permanentes para que a gente possa ter o planejamento e fazer um levantamento de material. Um problema nessas áreas é o lixo. A placa é ignorada e até as árvores usadas no Natal foram jogadas aqui. O que restou da geladeira agora acumula larvas do mosquito Aedes aegypti. No bairro Presidente Vargas, não é diferente. Só que aqui as famílias foram desapropriadas. E o trecho que costumava alagar está em obras. A rede de drenagem foi a primeira a ficar pronta. Alagava tudo aqui as casas. Aí tinha que fazer maromba, né, que as pessoas falam. E depois das obras, ainda não dá para saber como é que vai ser a cheia desse ano. Porque a gente está esperando, né? O auge da cheia deve ser em junho. Por enquanto, o Rio Negro está com 22 metros e 8 centímetros. Subiu 7 centímetros de ontem para hoje. E a gente já vê aí todas essas mudanças climáticas. Obviamente que a gente espera que não influencie tanto assim essa cheia. Mas a gente está vendo que Manaus está... O Amazonas, né, região norte, está sofrendo com o fenômeno Laninha, que é um resfriamento do nosso clima, que vem lá do oceano para cá. E a gente está acompanhando aí tudo isso com muita preocupação. Porque em outros tempos, com o fenômeno El Ninho, já ocasionou também uma certa alteração nessa cheia e na vazante dos nossos rios. Então, a gente está acompanhando com muita preocupação. A Defesa Civil já está se antecipando, porque tem que fazer isso mesmo para poder levar esse atendimento para essas famílias. As marombas, com certeza, já devem ser providenciadas. E, principalmente, a gente precisa ter essa consciência com relação ao lixo. Depois de tanto esclarecimento, depois de tanto trabalho do Ministério da Saúde, com relação ao Aedes aegypti, a gente ainda vê lixo ali acumulando água, né? É uma tristeza isso tudo. É impossível, como a gente vê o nosso povo, ignorante, ignorante. Eu não tenho medo de dizer isso, porque é o que tem de campanha do Ministério da Saúde, que tem de campanha da Secretaria Municipal de Saúde, campanha da Secretaria Estadual de Saúde, e a gente vê ainda a gente jogando resto de geladeira, acumulando água, jogando lixo na rua. Isso é muita falta de educação. A gente tem que parar de ficar só cobrando, cobrando, cobrando e fazer a nossa parte. Independente do outro fazer a parte dele ou não. Porque é a nossa parte que acaba ocasionando tanta sujeira também, e o lixo acaba voltando de novo para dentro das nossas casas. A Prefeitura de Manaus, em época de cheia, gasta um milhão por mês para limpar os nossos igarapés. Um milhão! Em época de cheia, quando igarapé enche, que vem aquele monte de garrafa pet, aquele monte de plástico, aquelas embalagens de manteiga vazias, né? Restos de eletrodomésticos e de eletrônicos. Um milhão por mês para fazer essa limpeza. Tem ideia do que é isso? Tem ideia de como o prefeito podia usar esse dinheiro para investir na educação, para investir na saúde, para providenciar vacina da febre amarela, para providenciar tratamento de outras doenças? Não! Tem que limpar o igarapé porque a gente jogou lixo no igarapé. É para acabar, é triste isso. Mas a gente cobra. Cobra, cobra, cobra. Fazer a nossa parte a gente não faz. 11 horas e 32 minutos. Bruno, vamos para a boa notícia, né? Vamos ver o que a gente tem de comida hoje? Vamos para a boa notícia. Tirar essa carga, né, Márcia? Olha só, estou aqui do lado da Ed, porque daqui a pouco tem o quadro menu saudável e nós vamos aprender o quê, Edinha? Vamos aprender um sorbet bem delicioso de morango, de banana, mas também que a pessoa pode aí trocar pela fruta da sua preferência. Que delícia, hein? É bem saboroso. E você pode participar. Vai ligando, vai ligando para concorrer ao Vale Almoço com direito àquelas delícias que tem lá na Ed Sabor Natural. Então, a bebida, né? Tudo completo para você ter direito acompanhante. Liga no 3307-3950. Não diga alô, diga. Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. E olha só, você pega o papel e a caneta na mão, porque daqui a pouco tem o menu saudável. Com a Ed e a Marcinha, aqui direto da nossa Copa do Programa Agora. São 11h33. A gente volta já já, não sai daí, não.